e aí pessoal esse é o webinário como morar numa ecovila quero morar numa ecovila meu nome é Gabriel Siqueira do site irradiandoluz.com.br e eu estou aqui na companhia de 22 pessoas ao vivo a gente vai falar um pouco sobre essa questão de morar em comunidades alternativas como fazer esse movimento eu vou falar um pouquinho nos primeiros 20 minutos depois eu vou abrir para perguntas e interações e no final tem uma surpresa também então segurem aí que no final tem mais coisa o programa da conversa é esse basicamente e bom enquanto eu estou falando quem quiser ir comentando aí pode comentar de onde você é quem é você de onde você é e se você está engajado em algum projeto relacionado a ecovila sustentabilidade ou se você está fazendo alguma transição de vida nesse momento às vezes mudando de emprego saindo de um emprego mudando de cidade ou de status de relacionamento enfim comente aí que a gente já vai começando a criar um caldo e se conhecendo um pouco também quem quiser entrar em contato comigo depois que acabar aqui essa conversa é só acessar o site irradiandoluz.com.br que lá eu tenho tem todos os meus contatos se tiver falhando a imagem ou o áudio me avisa tá que às vezes a internet aqui oscila eu estou na zona rural e então pode ser que dê algum problema aí então vocês me avisam se começar a falhar pode ser que a ligação caia pode ser que acabe a energia elétrica e a internet do nada se for o caso e não der para continuar hoje a gente continua essa conversa outro dia pode acontecer o ONU de estar morando na zona rural enfim então primeiro falar um pouquinho quem eu sou eu sou como eu falei meu nome é Gabriel Siqueira eu criei o site irradiandoluz há 11 anos e eu tenho trabalhado com sustentabilidade já há mais de 15 anos principalmente em ONGs em associações organizações do terceiro setor já trabalhei em algumas ONGs internacionais eu morava em em São Paulo até os meus 23 anos de idade e aos poucos eu fui fazendo várias transições de vida até chegar hoje aqui na zona rural da Bahia onde eu estou morando hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso e primeiro eu vou falar sobre uma série de quatro vídeos que eu lancei quatro videozinhos curtinhos que estão aí que estão disponíveis no canal do YouTube o nosso canal no YouTube é youtube.com barra irradiandoluz e eu criei essa série de quatro vídeos que eu vou seguir mais ou menos a lógica desses quatro vídeos aqui nessa conversa hoje também e os quatro vídeos são por que morar numa ecovila com os propósitos por que eu quero morar numa ecovila e por que aquela ecovila tem aquele propósito dela o segundo vídeo que é como mapear e encontrar uma ecovila para visitar e eu vou falar disso também hoje o terceiro vídeo é como se voluntariar numa ecovila com passar um tempo maior começar realmente uma interação maior numa comunidade e esse é o terceiro vídeo e o quarto vídeo que é como de fato planejar a transição e morar numa ecovila inclusive a questão financeira então eu vou falar um pouquinho sobre esses quatro elementos o primeiro depois eu passo o link também para quem ainda não assistiu para quem assistiu talvez fique um pouquinho repetitivo agora mas eu vou ser bem breve e vai ter várias informações novas aí daqui a pouquinho tá bom então por que morar numa ecovila primeiro eu posso falar sobre mim o meu processo de sair de São Paulo foi movido por muitos fatores muitos uma insatisfação completa com o meu modo de vida eu passar quatro horas por dia no trânsito a minha dificuldade em fazer projetos maiores com pessoas que eu gostava e com quem eu queria conviver mais porque todo mundo estava muito ocupado então teve vários motivos que me levaram a sair de São Paulo e da mesma forma tem muita gente querendo fazer essa mudança de vida por N motivos por outro lado tem o lado das próprias ecovilas então se quiser comentar até por que que você quer morar numa ecovila se esse é o caso se você quer morar numa ecovila ou por que que você quer já pode comentar aí no bate-papo mas na caixa de comentários mas entre esses múltiplos motivos pra pra querer morar numa ecovila muitas vezes essa motivação faz com que se crie grupos que virem ecovilas então geralmente as ecovilas elas tem algum propósito claro também então é legal você saber por que que você quer se mudar pra uma ecovila por que que você quer morar numa ecovila porque você pode inclusive procurar ecovilas e projetos que estão mais em sintonia com aquilo que você está buscando por exemplo existem ecovilas veganas então se uma das coisas é eu queria estar num ambiente que não promova sofrimento animal livre de sofrimento animal eu quero ter uma comunidade onde todo mundo comungue disso então fica mais fácil se alinhar do que você pensar eu sou vegano e aí eu vou pra uma ecovila qualquer onde as pessoas comem de tudo e aí lá eu vou ficar incomodado porque as pessoas não são veganas isso é uma coisa nem todas as ecovilas são veganas muitas não são então na verdade assim é até um pouco difícil falar sobre como é uma ecovila como que as pessoas se alimentam e tal porque é muito diverso e a cola que é esse propósito pelo qual as pessoas estão lá juntas a cola da ecovila o propósito delas estarem lá juntas geralmente vai dizer um pouco do porquê que isso do porquê que as pessoas estão juntas então quando você conhece o seu próprio propósito também você consegue se alinhar melhor então eu dei esse exemplo aí do pessoal vou pedir pra quem tá entrando na sala por favor mantenha no mudo o seu áudio porque senão começa a dar ruído tá bom eu tô tentando desativar alguns sons as pessoas estão ativando porque senão começa a dar ruído agora daqui a pouco a gente abre pra mais conversa cada ecovila tem um propósito diferente tem umas ecovilas que são mais espirituais tem umas que tem um objetivo mais de bioconstrução outros de permacultura de produção orgânica enfim tem focos diferentes às vezes você vai encontrar elementos disso em todas as ecovilas mas qual é o foco principal por que nós estamos aqui juntos então esse porquê morar numa ecovila ou por que as pessoas estão ali juntas nessa ecovila é uma questão essencial até pra você encontrar o lugar certo e aí isso leva ao segundo passo ok eu já sei porque eu quero morar numa ecovila então como eu encontro como eu mapeio ecovilas que tem a ver com o que eu quero com a minha cola com o meu propósito de vida o que eu tô buscando e aí tem algumas estratégias pra você encontrar ecovilas eu fiz um mapeamento que tá no meu site irradiandoluz.com.br e nesse site tem um mapeamento que já tá um pouco antigo eu fiz ele entre 2010 e 2012 deu uma pequena atualizada em 2015 mas é um mapeamento bem legal pra começar tem uma lista de mais 100 ecovilas ali tem também uma lista de regiões que são polos atratores de comunidades alternativas no Brasil então ali é um bom ponto de partida pra você começar a mapear as comunidades pra você visitar e aí assim tem o Google também existem algumas redes como o CASA que é o Conselho dos Assentamentos Sustentáveis da América Latina eu faço parte do CASA esse Conselho de Assentamentos Sustentáveis da América Latina que é uma rede latino-americana de ecovilas e outros tipos de assentamento sustentável também e tá interligada com a rede global de ecovilas a GEN então essa é uma rede que tem ecovilas no mundo inteiro não só do Brasil tem também o Intentional Communities Fellowship que é a irmandade de comunidades intencionais que aí não tem só ecovilas tem alguns outros tipos de comunidade também é um site internacional que também tem bastante coisa o próprio mapeamento que tem no site do Irradiando Luz tem também o link pra esses outros mapeamentos aí então esse é um bom ponto de partida mas aí você faz um mapeamento geral aí vamos dizer assim ah, eu tô no interior de São Paulo então eu vou visitar ecovilas que estão próximas de mim beleza aí identifiquei quais que tem lá já vi algumas mas e aí como é que eu faço como eu faço pra visitar aí tem várias possibilidades pra você visitar uma ecovila a primeira delas é a ecovila já ter um programa de visitas abertas então por exemplo o Instituto Visão Futura do interior de São Paulo eles têm um programa de visitação que não sei se é todo domingo ou um domingo por mês eles abrem pra receber pessoas então é só você agendar e você vai num desses domingos pra conhecer a comunidade mas nem toda ecovila nem toda comunidade tem essa abertura então você precisa se comunicar com as pessoas de lá e ver o site delas ou página do Facebook pra tentar entender também se elas têm um programa de visitação organizado ou não uma outra maneira também é ver cursos muitas ecovilas promovem cursos e aí você ir fazer um curso numa ecovila ou uma vivência ou um retiro é uma boa maneira de você passar um tempo lá e tendo alguma coisa pra fazer com algum propósito então isso é um bom caminho também mas nem toda ecovila tem cursos e voluntariado isso e voluntariado que é a outra opção outra possibilidade que eu ia falar tem o voluntariado que é uma outra relação não é fazer um curso não é fazer uma visita é chamado de voluntariado mas eu acho que essa palavra voluntariado ela não reflete muito bem o que é essa troca esse serviço o Jans Lake ele já fez voluntariado em ecovila e enfim o voluntariado que na verdade não é exatamente um voluntariado porque geralmente como é que funciona o pessoal da ecovila decide proporcionar pra pessoas que eles não conhecem que eles nunca viram na vida abrir a casa deles abrir o espaço deles pra receber pessoas e capacitar elas em algum trabalho que tem ali na ecovila como fazer uma bioconstrução ou trabalhar na horta orgânica ou algum tipo de manejo enfim ou a própria cozinha comunitária então tem uma série de frentes de trabalho que precisam ser feitas na comunidade e a ecovila decide abrir as suas portas pra receber pessoas mas isso demanda um trabalho muito grande então geralmente tem que ter uma pessoa da ecovila pelo menos dedicada a isso pra organizar o receptivo organizar a logística das pessoas chegando a alimentação então nem toda ecovila tem um programa de voluntariado formal nem toda ecovila consegue se estruturar dessa forma e algumas pra conseguir se estruturar colocam inclusive uma taxa pra receber essas pessoas e aí essas pessoas geralmente vão trabalhar umas quatro horas por dia e vão ter o resto do tempo livre então é um processo bem tranquilo na verdade e algumas ecovilas cobram taxa pra participar disso desses programas porque realmente dá trabalho e nem sempre na verdade a maioria das vezes o trabalho que o voluntário traz não compensa todo o investimento que a ecovila tem que fazer pra receber a pessoa ali seria mais barato contratar alguém da própria ecovila ou da vizinhança a ideia de abrir pra voluntariado é pra ter uma oxigenação pra fazer parte de uma rede pra abrir ampliar os horizontes e proporcionar pra pessoas curiosas uma vivência mais profunda de comunidade mas tem várias ecovilas que oferecem programas gratuitos também de voluntariado um exemplo disso é a comunidade aldeia que eu fui co-criador ela existe desde 2012 fica na zona rural de Itacaré e a comunidade aldeia tem um programa de voluntariado que se você fica mais de três semanas eu acho que você não paga taxa se eu não me engano menos de três semanas você você não você não não consegue não dá tempo de você aprender o que fazer então não compensa mas a partir de três semanas já é um voluntariado na troca mesmo gratuita enfim eu vi que alguém perguntou se no meu site tem as ecovilas que estão abertas pra voluntariado é assim seria inviável pra mim sozinho trabalhando no site conseguir manter atualizado essas informações sobre quais ecovilas estão com o voluntariado aberto agora algumas me procuram e solicitam de colocar lá e aí eu coloquei então as que tem foram as que pediram há um tempo atrás pra 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 que fosse colocado então algumas na lista lá de mapeamento estão com o voluntariado mas nem todas e talvez algumas que estão lá listadas já não ofereçam mais programa de voluntariado é um ambiente muito dinâmico então é difícil manter um uma lista atualizada de fato como eu falei esse mapeamento que eu fiz já tá bastante desatualizado mas ele é um bom começo e existem plataformas de voluntariado também como o Workaway como o Wolf então são algumas plataformas que eu posso depois compartilhar o link também que ajudam a gente a encontrar lugares pra fazer voluntariado que eu já falei que eu não gosto muito desse nome voluntariado acho que ele não traduz o serviço que a Ecovilla presta ele gera um certo ruído na relação e uma falsa expectativa enfim mas é isso é importante que eu gosto muito de usar a metáfora do namoro e do casamento quando a gente tá falando de Ecovilla então assim você começa o seu processo paquerando então assim eu não conheço ninguém eu quero sair pra conhecer pessoas no caso Ecovillas então você sai pra conhecer pessoas Ecovillas e tal depois que você conhece você começa a trocar alguma ideia com alguma pessoa de lá é a quarta forma de falar com alguém de uma Ecovilla é você falar diretamente com alguém que mora um amigo de amigo aí você pede uma indicação de alguém que talvez conheça alguém já na comunidade que isso também funciona na relação direta mesmo na verdade é o que melhor funciona e tem uma coisa também que eu preciso dizer sobre comunicação com comunidades eu recebo centenas de mensagens semanais semanalmente sobre com perguntas sobre Ecovilla sobre visita e tal eu nem dou conta de responder tudo até por isso que eu faço esses vídeos pra tentar responder todo mundo de uma vez então é muito difícil pras pessoas que estão na Ecovilla na zona rural com bastante trabalho pra fazer de se manter atualizadas é um pouco complicado é isso então tenha paciência com a pessoa com quem você tenta nos comunicar porque ela provavelmente não passa muito tempo em frente ao computador e ela deve receber centenas de mensagens falando mil coisas diferentes é difícil dar conta de todo esse volume de mensagens enfim tá então é assim eu falei eu tava falando sobre essa metáfora de você tá paquerando e aí você começa a namorar que é quando você vai visitar uma comunidade você começa a ir passar lá um final de semana então começa a aprofundar um pouco a relação com a comunidade e depois disso chega a fase do casamento enfim que é a quarta etapa que é depois que eu já me voluntariei que eu já visitei que eu já conheço tenho certeza que é aqui que eu quero ficar aí vem a fase de realmente me planejar pra fazer uma transição e morar numa Ecovilla e aí tem algumas coisas que tem que entrar aí algumas são como funciona o próprio processo na comunidade porque cada comunidade tem um processo diferente de entrada de novos membros e aí você vai ter que descobrir como é que funciona na comunidade que você está se envolvendo como é que é esse processo de entrada e outra coisa é que você vai precisar se planejar bem então isso significa inclusive um planejamento financeiro então por exemplo quais tipos de investimento que eu vou precisar pra entrar nessa Ecovilla tem uma cota que eu preciso pagar pra entrar pra ser associado como é que é a construção cada um constrói a sua e eu vou ter que bancar minha construção é tudo feito em mutirão qual é o custo médio de uma casa isso tudo você vai ter que investigar com os próprios Ecovileiros com o pessoal que mora na comunidade que você está querendo entrar porque cada Ecovilla tem um sistema diferente de novo existem algumas que trabalham como tirão outras que cada um constrói a sua enfim tem umas que são casas coletivas então você não vai precisar construir você vai precisar se informar lá pra tentar entender qual é o grau de investimento que você vai precisar fazer e aí você se planeja também financeiramente pra isso algumas Ecovilas tem propostas econômicas radicais de todo mundo ajuda todo mundo e a gente bota o dinheiro dentro de um saquinho a grande maioria não funciona assim a grande maioria cada um tem as suas finanças separadas com maior ou menor grau de solidariedade entre os membros alguns tem fundos que ajudam pessoas a entrarem na comunidade ou a se estabelecerem nem todas tem isso então você precisa se informar de qual é a necessidade de investimento e eventualmente você vai precisar trabalhar na cidade na sua profissão no que você já está fazendo hoje pra juntar essa grana pra fazer esse investimento e conseguir entrar na comunidade infelizmente a grande maioria das Ecovilas está passando um apuro muito grande financeiro e não tem como sair 100% do sistema então tem investimentos que precisam ser feitos outra coisa que é bom levantar também são os seus custos mensais quanto vai custar a sua vida lá na comunidade porque pra além do investimento pra chegar lá pra ter uma casa pra virar associado tem também isso quanto a minha vida vai custar por mês e aí você vai fechar uma equação de quanto eu preciso investir quanto vai precisar ter por mês e aí eu vou atrás de ganhar uma uma grana pra conseguir viabilizar isso se eu estou bem estabelecido onde eu estou hoje eu posso já usar do que eu tenho hoje de recurso financeiro pra alavancar minha vida na comunidade senão eu vou ter que traçar algumas estratégias de geração de renda e esse é o último elemento pra você se preparar pra fazer essa transição de vida que é justamente fazer um planejamento financeiro inclusive de como você vai gerar renda né demora pra você criar um negócio empreendedores recomendam que quando você vai criar uma empresa criar um novo negócio que você precisaria ter um capital de giro pra manter a empresa por um ano e um mês pelo menos né então essa seria uma recomendação bem prudente você vai conseguir você não vai precisar depender do negócio que você quer criar por um ano e pouco até você conseguir se estabelecer de fato porque no começo você vai passar algumas questões de relacionamento entre as pessoas de implementar a comunidade das regras enfim de entender como é que tá lá e nem sempre você já consegue chegar criando um novo negócio e nem todo mundo tem esse perfil empreendedor também né então tem que se planejar em relação a isso né de onde vai vir a grana e eu não recomendo uma ruptura completa se você não tem família e pode arriscar isso beleza mas eu sugiro que você faça um planejamento mais cuidadoso e você pode inclusive planejar a criação de um novo negócio e fazer essa transição de uma forma mais suave né enfim então eu falei sobre o porquê de morar numa ecovila e porque as pessoas criam ecovilas a cola que une as ecovilas eu falei como mapear encontrar e visitar uma ecovila eu falei como se voluntariar numa ecovila e falei finalmente sobre esse processo de planejar a transição e morar numa ecovila e então agora eu acho que eu já falei por um bom tempo já tá dando quase meia hora eu acho que eu tô falando então eu queria abrir um pouco pra perguntas comentários quem tiver aí com vídeo e que quiser interagir também com vídeo com áudio fica à vontade agora pode abrir o microfone e eu vou dar uma olhada nas perguntas que foram feitas aqui enquanto eu tava falando aqui também então fiquem à vontade aí se alguém já quiser abrir seu microfone pra falar a casa é sua pra fazer comentários perguntas sobre tudo isso que eu falei sobre outras coisas que eu ainda não falei eu não sei se eu falei rápido demais se ficou claro enfim tô vendo que a Maria do Carmo e o Tiago já tiraram o microfone do mudo então vai lá Tiago quem é você? o Gabriel eu sou de Paraná vai indo Paraná irmão beleza tudo bom? eu sou veterinário sou reikiano sou acupunturista sou terapeuta faz um tempo que eu já venho namorando já em Covila já assim só que eu encontrei um em Santa Catarina só que acabei não visitando e meu pai tem um sítio aqui em Paranavaí cara eu queria saber se eu posso ir por exemplo vamos fazer os cursos tal mas isso chamando a galera assim com a autorização do meu pai tudo né e chamando a galera pra eu morar aqui seria mais ou menos assim a Ecovila ou eu tenho que ir na prefeitura não na verdade assim essa parte mais legal aí é todo um outro capítulo você já tá falando da criação de uma Ecovila não é só de ir morar já é um processo um pouco mais complexo cara assim o Tiago tem várias vários coletivos vários projetos de Ecovila que começam mais ou menos como você tá falando assim com uma terra da família que a pessoa da geração mais nova decide vamos dizer assim ressignificar essa fazenda e fazer uma coisa diferente um cuidado que eu diria já pra você ter é com relação assim a como você vai incluir as pessoas checar com o teu pai que é o dono pra ver quais são os limites o que ele vai abrir pra galera fazer aí e o que não porque as vezes as pessoas chegam com muita disposição pra fazer muita coisa mas o dono não quer ele tá meio incomodado isso aí não isso aí não então assim é legal já começar daí deixando bem claro o que teu pai tá disposto a fazer o que ele não tá quais são os limites entendeu tipo ele quer ceder um espaço pra que as pessoas possam construir ou não sabe coisas assim enfim dá bastante pano pra manga isso isso aí já dá toda uma outra discussão muito além do morar né mas enfim mas com certeza é algo e eu acho que essa sua iniciativa aí tem tudo pra dar certo cara eu acho que esse movimento que você tá fazendo tem várias pessoas fazendo assim tem tudo pra dar certo a Maria do Carmo levantou a mão vamos lá Maria Oi Maria do Carmo de Blumenau nós temos um somos cinco filhas mulheres né nós temos um pedaço de um sítio que a gente e nós queremos transformar em algo o pai faleceu há cinco anos e ninguém quer vender o sítio né nós queremos transformar em algo assim que dê um outro significado inclusive na comunidade que está nós chegamos a pensar em fazer visitas de escolas fim de semana no sítio alguma coisa assim também a gente chegou a pensar tipo escoteiros assim né fazer um fim de semana no sítio aprender a tirar leite e tal no momento nós conseguimos uma pessoa que agora se estabilizou e está lá cuidando do sítio enfim com plantação de uva muitas árvores mais de 11 mil pés de árvores que o meu pai plantou inclusive está se você for procurar na internet sobre Delton Luca é este cara aí que plantou árvores a vida toda e cuidou dos mananciais diferente dos vizinhos dele né e é por isso que esse sítio significa muito pra gente nós queremos então dar um novo significado pra esse sítio minha irmã já está fazendo com eles aí e vendendo e ela já está com essa plantando algumas coisas no sítio com este primo que é um técnico agrícola que depois de aposentado foi lá cuidar pra nós e estão plantando algumas coisas orgânicas no sítio temos plantação de uva e inúmeras árvores enfim cara que legal que legal como é que chama teu pai? Delton Luca Delton Luca pode se você for procurar pelo o agricultor que pagou que plantou mais de 11 mil árvores 5 da reportagem hoje até já divulguei notícia aí do teu pai no Irradiando Luz cara nossa é incrível a história é linda maravilhosa a história teu pai nossa que emoção tá falando que legal quando ele saiu a reportagem em seguida a gente descobriu uma doença terminal nele e presteu pouco tempo também mas é aquele cara ali forte é aquele cara valente ali que enquanto os outros estavam derrubando árvores eles estavam plantando nossa uma história maravilhosa nossa parabéns aí pelo teu pai viu uma pena que ele fez a passagem mas é uma inspiração é uma inspiração com certeza pra todos nós assim nossa que pessoa maravilhosa imagino claro que vocês estão querendo fazer um projeto até pra honrar a memória dele né nossa com certeza com certeza nossa incrível cara incrível que coisa maravilhosa muito legal mesmo olha que demais nossa eu sou muito fã de vocês parabéns aí pelo projeto incrível incrível mesmo cara nossa estamos começando é isso aí cara acho que é muito inspirador sabe quando eu botei no irradiando luz essa notícia no facebook cara viralizou de uma maneira as pessoas estão muito querendo isso sabe Maria do Carmo assim é algo que as pessoas buscam sonham almejam sabe teu pai realizou o que muita gente quer fazer ele estava muito à frente do tempo dele com certeza com certeza a gente era criança a gente pegava água do rio para molhar as árvores na beira quando os outros estavam derrubando todos os árvores na beira do rio ele estava plantando e nós juntando água do rio para molhar nossa que coisa maravilhosa que vivência deve ter sido ser criado nesse ambiente que coisa linda incrível parabéns parabéns pelo projeto espero que dê certo que eu possa ajudar não sei se eu trouxe alguns insights para você dessa conversa toda mas a gente vai conversar no decorrer vamos com certeza esse diálogo é só o começo eu sei que não vai nem dar tempo de aprofundar tanto em cada um dos assuntos mas a gente está se conhecendo e eu fico encantado com as histórias Tiago não reagi tão entusiasmadamente com a tua história mas com certeza também me inspira mas é que a do pai da Maria do Carmo realmente é algo assim maravilhoso realmente já estava no meu radar há um tempo fico super feliz de a gente estar nesse contato e eu vi aqui que o Danton o Danton não sei como é que fala comentou que eles já estão nesse caminho de conhecer Ecovilas para visitar e morar que ele está indo para Piracanga bacana eu morei lá por alguns meses quando eu estava fazendo minha pesquisa de mestrado sobre conflitos em Ecovilas em 2011 já faz bastante tempo é bem bacana lá uma Ecovilas grande vai ser uma experiência grande com certeza para você e pô fico feliz que o meu site tenha te ajudado ele comentou no chat eu vi esse comentário o Bruno comentou cadê o comentário do Bruno agora que eu perdi que ele tem um grupo de sete famílias e já estão juntando várias coisas para o autossustentamento eu não entendi se esse grupo já tem as pessoas morando se você já tem até ou se é só o grupo por enquanto porque tem muitos casos diferentes como o Thiago falou dele tem a terra mas ainda estão vendo se vai ter abertura para ter um grupo ou não a Maria do Carmo também é uma história parecida apesar de já ter um grupo que o grupo é a família eu acho isso lindo maravilhoso no caso do Bruno ele falou que ele tem sete famílias alguns tem o grupo mas não tem a terra ainda acontece bastante também então eu não entendi se ele tem ou não mas bacana Bruno estamos aí nesse movimento deixa eu ver aqui mais alguns movimentos algumas perguntas aqui o Thiagão falou como ingressar no Mecovila quais são os custos inicial Bruno aí fala aí Bruno já que eu já falei de você manda ver aí opa e aí beleza beleza cara então que nem eu falei que a gente tem montou um grupo de inicial um grupo de amigos e aí a gente conseguiu conversar com toda a família e todos eles toparam estava procurando um lugar e fazendo como se fosse uma Ecovila mesmo então como eu acabei começando a pesquisar sobre isso que a gente já tem várias ideias eu fiz alguns geradores tem várias coisas que eu faço aí eu reinvento pego o lixo e reinvento então a gente tem bastante ideia tem algumas criação tem várias coisas e agora a gente está buscando um sítio uma fazenda alguma coisa para a gente de inicial alugar ou até comprar para que a gente possa começar isso daí e dar continuidade e eu acho que eu estou indo pela boa ideia pelo menos está reciclando aí as coisas tudo que o ser humano resolve jogar a gente recicla tudo e acaba dando utilidade para tudo isso daí uma vida de autossustentamento mesmo utilizando o lixo do povo urbano aí Massa Bruno irado cara tem vários grupos que fazem isso que arrendam a terra então é um ótimo jeito de você testar a cola do grupo ver se a galera está preparada mesmo sem ter um risco tão grande de ser na própria terra já ter feito investimento muito grande então essa é uma das estratégias que a galera costuma usar é fazer um arrendamento às vezes fica até mais simples também porque na hora de comprar uma terra já começam a gerar questões do tipo como vai ser a divisão quem vai pagar quanto como é que vai ser isso legalmente aí tem que entrar uma série de acordos muito mais complexos de longo prazo então talvez seja uma boa mesmo começar por uma coisa mais simplificada um pouco vamos dizer assim arregando alugando uma terra que aí vocês já podem testar mas se aparecer uma boa oportunidade também a galera fica a grana na mão enfim é todo um processo aí assim essa parte de criar ecovila já é bem mais complexo do que a parte de morar numa ecovila a chamada desse encontro e o que eu vim falando até agora é justamente sobre esse processo de eu ir para um lugar que já existe o processo de criação ele já é muito mais complexo eu estou vendo que tem várias perguntas o Tiago também perguntando sobre a parte burocrática tem uma complexidade sim nisso e eu vou falar posso falar sobre isso daqui a pouquinho mais um pouco antes eu queria pontuar algumas coisas aqui alguns comentários que rolaram e umas perguntas que foram feitas no formulário de inscrição ou que foram feitas aqui no chat um pouco mais básicas sobre ecovilas e aí eu também quero falar de algo e aí depois a gente volta para mais perguntas e interações só mais um minutinho então o Tiagão falou aqui que gostaria de saber como ingressar numa ecovila quais são os custos iniciais e como funciona a liberdade dentro desses coletivos a verdade é que cada ecovila é um universo e você vai ter que descobrir na comunidade que você tem de visitar como é que funciona lá algumas são super abertas e você não vai ter nenhum custo inicial porque eles vão te acolher até que você esteja estruturado outros vão querer que você pague uma taxa para visitar pague uma taxa para se voluntariar e ficar mais um tempo outros vão pedir que você pague para você entrar formalmente no projeto alguns não vão ligar para essa coisa mais formalizada outros vão ter um processo bem certinho de como que eu visito como que eu um programa bem organizado enfim algumas perguntas que saíram de uma forma geral várias pessoas perguntaram sobre qual o nome da minha ecovila onde ela fica e se Radiando Luz seria a minha ecovila e Radiando Luz não é a minha ecovila e Radiando Luz é um site é um portal que eu criei em 2007 que fala sobre ecovilas de uma forma geral e que faz um mapeamento do movimento de ecovilas no Brasil e de assentamentos sustentáveis e de estilo de vida sustentável transição de vida muitos assuntos para além de ecovilas também eu no momento eu estou meio numa transição eu estou na zona rural de Uruçuca que é um município no sul da Bahia não dá para visitar outra pergunta que fazem também se dá para visitar a minha ecovila e não dá no momento não tem problema de voluntariado nada a gente está meio numa transição mesmo então não dá para receber ninguém aqui uma pergunta que também me fazem bastante é quanto custa para morar essa aí eu já estava falando então aqui na verdade a gente está fechado agora então não tem muito como entrar mas cada ecovila é um universo diferente acho que isso que talvez esteja ficando claro das coisas que eu tenho falado e tem algumas outras perguntas que estão um pouco que a resposta vai ser mais ou menos essa depende da ecovila por exemplo Aracidos Bernardes perguntou tem limite de idade para participar da ecovila? eu nunca conheci uma ecovila que tivesse mas talvez algumas tenham eu ano passado trabalhei com a ecovila Maria em Salvador que é um grupo de 10 mulheres entre 50 e 70 anos de idade e 3 delas são irmãs e a mãe delas tem 96 anos e elas estão criando uma ecovila para elas então nessa aí imagino que não vai ter limite de idade talvez tenha um limite mínimo de idade mas teto eu vejo que pelo menos até os 93 para os menores de 94 mas vai variar muito de comunidade para comunidade não existe uma regra que é um movimento muito plural e diverso o movimento de ecovilas a Elza Rodrigues perguntou qual é o valor de uma casa pequena numa ecovila também vai depender do local vai depender de como vai ser construído isso se vai usar ou não materiais locais se tem um grupo já mobilizado na própria comunidade que constrói ou não ou se você vai ter que arcar com tudo eu não tenho como responder isso mesmo vai depender da região do Brasil enfim não tem como dizer a Débora Martim a Juliana Franco e a Maria Isabel Schmidt e mais algumas pessoas que eu não peguei o nome perguntaram se existem ecovilas próximas de São Paulo existem ecovilas no Rio de Janeiro tem em Santa Catarina sim, sim, sim tem e você vai encontrar mais sobre isso no mapeamento qualquer outra pergunta relacionada a isso se tem em determinada região o mapeamento de regiões está no meu site irradiandoluz.com.br lá é um bom ponto de partida para você começar Oi, voltei a minha internet caiu mas agora voltou deu uma falhadinha aqui enfim putz, eu perdi tudo que estava no bate-papo então se o pessoal mandou pergunta por favor manda a pergunta de novo porque zerou os comentários aqui eu não estou vendo mais nada mas enfim eu estava dizendo sobre o mapeamento então se você estava me perguntando sobre uma região específica eu não viajei o Brasil inteiro ainda eu não tive essa oportunidade o Bruno está com a mão levantada Bruno, eu já vou passar a bola para você então enfim é é melhor você começar pelo mapeamento que ali já tem as grandes regiões e aí das regiões você pode ir encontrando mais especificamente lugares que você pode visitar ou se voluntariar mas antes de eu abrir para mais perguntas eu queria e antes que a minha internet fale de novo eu queria comentar de um lançamento que eu estou fazendo hoje eu acabei de lançar na verdade agora mesmo que é o curso online como morar no Mecovila é um curso que aprofunda todas essas questões que a gente está discutindo aqui agora então eu vou falar sobre qual é o meu propósito mudar para o Mecovila vou contar um pouco mais da minha história e também vou vou também dar dicas de como as Ecovilas quais são os principais propósitos das Ecovilas as principais colas como bioconstrução eu dou exemplo de várias Ecovilas que são referência nas mais diversas áreas então falo também sobre como morar numa Ecovila como fazer todo esse planejamento financeiro é um curso totalmente online ele tem uma uma carga horária de 10 horas são 4 vídeos aula e mais 2 encontros ao vivo essas vídeo aulas já são gravadas previamente e tem os vídeos ao vivo também tem um Google Drive com diversas apostilas e materiais sobre como morar numa Ecovilas bioconstrução agrofloresta e mais um monte de assuntos e você quando você se inscreve nesse curso você vai ter acesso vitalício a todo o conteúdo então pra sempre você vai poder voltar assistir os vídeos de novo assistir os webinários eles acontecem ao vivo mas eles são gravados também é mais ou menos como isso que a gente está fazendo mas tem mais conversa mais diálogo e fica isso gravado também você vai ter acesso pra vida toda e também faz parte de uma comunidade de pessoas que moram em Ecovilas que é as pessoas que já fizeram um curso comigo já tem mais de 120 pessoas que estão nesse grupo de pessoas que manjam bastante de Ecovilas e comunidades então você também entra pra essa nossa comunidade então eu estou lançando esse curso online como morar numa Ecovila hoje é um curso inédito eu nunca lancei antes é a primeira vez que eu estou fazendo esse curso online e por conta desse lançamento eu vou dar um desconto exclusivo só por hoje pelas próximas 24 horas de agora até amanhã agora são 9 horas 10 pras 9 da noite então amanhã até as 9 da noite vai estar valendo esse desconto só pra quem se inscrever no curso até lá vai ganhar 55% de desconto o curso que sairia por 350 reais vai sair só por 192 reais que dá pra fazer em até 12 vezes de 16 reais no cartão de crédito então 12 de 16 você tem acesso a esse conteúdo todo que eu falei pra quem é esse curso é pra quem quer morar ou criar numa ecovila é pra quem já criou ou já mora numa ecovila pra se aprofundar mais em alguns temas ou pra pessoas que estão em busca de uma transição de vida de uma forma geral não necessariamente pra uma ecovila mas que estão querendo provocar algum tipo de mudança na sua vida também vai ajudar bastante então esse é um curso muito legal que eu estou bem feliz de estar lançando agora ele está disponível no meu site que é o irradiandoluz.com.br tem um link direto pra esse curso que é irradiandoluz.com.br barra curso hífen online hífen morar hífen ecovila irradiandoluz.com.br barra curso tracinho online tracinho morar tracinho ecovila curso online morar ecovila então eu estou bem feliz de estar lançando ele hoje o curso começa oficialmente daqui uma semana dia 21 na próxima quarta-feira vai ter o nosso primeiro webinário de abertura do curso e fica aí o convite pra vocês de aproveitar só pra quem está assistindo que vai provavelmente ficar sabendo disso e mais algumas pessoas da minha rede de contatos mais próxima que vai saber desse desconto de 55% só nas próximas 24 horas então também se alguém tiver alguma dúvida sobre o curso em si eu também posso tirar agora posso falar sobre isso como eu falei é um desconto de 55% só agora nesse dia e eu vou falar sobre esses temas que a gente conversou agora e outros temas mais também sobre como morar numa ecovila e dar uma aprofundada nesse conteúdo todo beleza então agora eu vou voltar para as perguntas e aí tinha várias perguntas que já são muito mais avançadas do que como morar numa ecovila como fazer essa transição de vida que já vão para uma dimensão mais coletiva perguntaram por exemplo sobre como é a burocracia para criar uma ecovila esse tipo de pergunta como é a burocracia para criar uma ecovila eu respondo num outro curso online que eu já lancei há mais de um ano que é o curso online gestão de ecovilas também está no meu site irradiandoluz.com.br e eu posso dizer que o curso online como morar numa ecovila ele é o curso básico e o curso avançado o aprofundamento é o curso online gestão de ecovilas que tem todo o resultado da minha dissertação de mestrado do mapeamento que eu fiz de mais de 100 ecovilas do Brasil e também muito da minha experiência pessoal e da experiência de várias outras pessoas que criaram ecovilas nesse curso online de gestão de ecovilas que aí já é um curso muito mais denso vocês vão ver que o preço é mais alto também já é um curso de 40 horas que dura várias semanas então é isso mas esse curso online que eu estou lançando hoje e que começa na semana que vem ele dura menos de um mês e é bem leve a carga dá para você integrar no seu trabalho na sua rotina de vida tranquilamente e aí sobre essas questões como por exemplo qual é a burocracia para criar uma ecovila esse fórum do curso online gestão de ecovilas ele é bem mais adequado para responder esse tipo de coisa porque não é uma resposta simples porque a gente não tem uma forma jurídica no Brasil chamada ecovila ou comunidade a gente vai ter que usar uma adaptação então isso vai gerar dificuldades e aí cada tipo de personalidade jurídica que a gente tem no Brasil tipo empresa associação condomínio enfim cada uma dessas formas jurídicas vai ter o seu lado bom e o seu lado ruim suas vantagens e suas desvantagens então é uma discussão bastante complexa até porque a gente não tem um marco legal não existe uma legislação sobre ecovilas no Brasil e aí a gente fica sujeito a uma série de legislações ambientais então não é simples a questão teve uma pessoa que comentou que está pensando quando eu era solteiro ok fazer voluntariado cursos mas ingressar numa ecovila sendo mãe solteira acredito que algumas ecovilas são receptivas mas o que eu poderia oferecer em troca nesse primeiro ano de vida do meu filho eu estou começando a fazer um pouco de artesanato essa pode ser uma forma de lucro e eu já estar ingressando na ecovila olha essa questão realmente é bastante não tem uma resposta simples na aldeia quando eu estava lá ainda principalmente a gente tinha um foco bastante grande na nossa cola parte dela era criar uma comunidade de aprendizagem para os nossos filhos crescerem juntos ali no ambiente livre e aí tinha uma certa questão porque às vezes vinham mães solteiras mas aí fica muito difícil porque na verdade a mãe solteira ela está precisando de apoio da comunidade então a comunidade tem que estar bem estruturada para poder dar esse acolhimento para a mãe infelizmente essa é a realidade uma mãe solteira ela vai ter que dar conta do filho dela e da sobrevivência dela e da comida enfim então ela vai precisar de ter uma rede de apoio forte então eu acho que pode funcionar sim algumas ecovilas que estão melhores estruturadas vão conseguir receber melhor tem algumas que a galera está passando um perrengue só tem adolescente jovem solteiro com a mão na inchada cheia de bolha e insolação essa aí é o tipo de comunidade que eu não recomendo para você você vai passar muito perrengue mas essa coisa de programa de voluntariado algumas ecovilas tem abertura e flexibilidade também acho que vale a pena você investigar o primeiro ano de vida pode parecer um perrengue em alguns aspectos mas por outros a criança ela precisa muito mais da mãe do que qualquer outra coisa então se você conseguir um acordo de visitar uma comunidade ou fazer voluntariado que a ecovila te dê autonomia para estar com o seu filho sempre que ele precisar com bastante flexibilidade é viável porque o que o teu filho precisa hoje é a tua presença depois que a criança vai crescendo a complexidade das necessidades da criança aumenta e aí talvez fique até mais difícil enfim ou não não sei dizer e aí vai depender muito de cada comunidade para poder acolher Amanda gente se alguém quiser também falar alguma coisa abrir o vídeo aí fica à vontade aí também a Amanda falou que vem de uma família que pensa onde só ela pensa diferente em relação ao meio ambiente e tudo mais a pergunta é para quem está começando do zero o processo de casamento seria muito difícil? olha é um pouco difícil porque a gente não tem muito essa educação ao contrário da vida sexual que a gente é incentivado a isso desde a adolescência a gente não tem esse preparo para fazer esse tipo de mapeamento então não é uma coisa simples também mas não é também um absurdo essa série de quatro vídeos curtinhos que eu coloquei no YouTube tem também no Facebook e no meu site radiandoluz.com.br ela dá umas boas dicas para você começar essa paquera e chegar até a fase do casamento mas é bom se preparar sabe não é difícil mas como um casamento é bom você estar bem planejado o Chico perguntou qual é o horário do curso qual é o horário do curso online então o curso online basicamente assim os webinários que são os únicos momentos que são ao vivo eles vão acontecer na quarta-feira dia 21 de novembro e na quarta-feira deixa eu abrir aqui de dezembro a segunda quarta-feira de dezembro às 8 horas da noite de Brasília ele tem uma duração de duas horas então os dois encontros ao vivo vão acontecer no dia 21 de novembro e no eu preciso confirmar essa data aqui de dezembro das 20 às 22 horas do horário de Brasília mas todo o resto do conteúdo ele é livre de acesso as aulas vão sendo liberadas aos poucos mas você pode fazer no seu próprio ritmo as aulas já são gravadas elas ficam disponíveis para você e os webinários também se você não puder participar de algum eles ficam gravados também então você pode acessar eles tranquilamente então é isso na verdade tem uma flexibilidade muito grande você que vai desenhar como que você vai conseguir fazer o seu o seu o seu curso online você tem bastante autonomia nesse processo e eu vou te apoiar no seu processo de aprendizagem né uma proposta diferente eu não sou tipo professor que vai te ensinar tudo apesar de que tem algumas aulas positivas e tal mas o processo do curso online ele é um processo que tem muito a ver até com esse processo de fazer a transição de vida para eu morar numa ecovila que é o processo de eu ser sujeito ativo da minha própria história né então eu vou ser o sujeito ativo do meu processo de aprendizagem eu vou guiar o meu processo de aprendizagem os materiais extra que estão lá no google drive do curso cara são infinitos assim você vai ficar anos lendo tudo né então você tem toda uma possibilidade de fazer no seu próprio ritmo e para o resto da vida você vai poder acessar esse conteúdo o Thiago perguntou se nas ecovilas pode usar medicinas e se a galera pode plantar algumas ervas medicinais depende muito da comunidade tem comunidades por exemplo piracanga se eu não me engano eles tem um acordo que você não pode ter nenhuma substância alteradora de consciência nem álcool na comunidade deles na comunidade espiritual outras não tem muitas regras e outras inclusive é parte da cola delas é fazer trabalhos juntos de medicina como a Ayahuasca ou como a Santa Maria então acontece tem várias que tem esse propósito tem essa cola inclusive tem uma comunidade no Vale do Matutu em Ayuruoca no interior de São Paulo interior de Minas no Vale do Matutu em Conceição de Ayuruoca que uma das colas deles é trabalhos de Santo Daime vamos ver aqui o André perguntou o que você recomenda para a gente ir fazendo no dia a dia urbano mesmo para ir se preparando o comportamento para um dia morar no Ecovila excelente pergunta André a verdade é que boa parte das coisas que você precisa fazer na sua vida você já pode fazer aqui e agora você não precisa esperar o dia que você for morar no Ecovila para implementar o Bruno que falou antes ali ele falou por exemplo sobre reciclagem então essa parte do uso racional das coisas e do descarte correto já é algo que todo mundo pode fazer até o alcance de todos tem um monte de coisa que dá para você fazer na sua vida e nos meus cursos eu falo muito disso também às vezes a pessoa fica projetando tudo para o dia que eu for morar no Ecovila o dia que eu for morar no Ecovila eu vou ter saúde espera aí o que é ter saúde para você então tenha saúde agora porque você vai esperar para ter saúde não é bom você esperar para ter saúde na sua vida transforme a sua vida hoje em uma vida mais saudável então eu vou te dar um exemplo de uma transição de vida que um casal que eu acompanhei num curso presencial que eu chamo Êxodo planejando a transição de vida o pessoal fez esse Êxodo comigo e aí alguns meses depois a gente se encontrou e eles me contaram como é que foi a transição de vida deles na cidade mesmo no meio urbano então eles decidiram que eles queriam cozinhar em casa os dois trabalham fora então eles comiam quase todo dia na rua então eles queriam comer em casa eles queriam comer a comida que eles faziam e isso levou a tantas transformações na vida deles eles tiveram que aprender a cozinhar que eles não sabiam eles tiveram que reorganizar o horário deles para eles conseguirem almoçar em casa eles passaram a conviver muito mais um com o outro tanto no almoço quando eles almoçam juntos que eles almoçam juntos quase todo dia quanto cozinhando porque eles passam muito mais tempo juntos cozinhando também eles descobriram que eles adoram cozinhar mais do que isso eles decidiram que eles queriam usar ingredientes orgânicos e aí eles começaram a entrar em contato com agricultores é uma galera da cidade mesmo mas eles entraram com agricultores da periferia próximo da cidade e aí eles formaram um CSA que é um grupo de consumidores que sustentam a agricultura não sei se vocês já ouviram falar de CSA então é uma coisa fantástica que existe então eles montaram um grupo de 20 pessoas da zona urbana que ajudam a sustentar duas famílias de agricultores da agricultura familiar que fazem agricultura orgânica e com isso eles mobilizaram mais 20 pessoas mobilizaram algumas famílias da zona rural eles já começaram a botar a mão na terra também agora porque eles estão ajudando os agricultores na semeadura do que vai vir pela frente então assim foi uma mudança pequena que era queremos comer juntos o alimento que a gente mesmo prepara em casa mas que provocou uma série de transformações na vida deles inclusive aprendendo novas habilidades como cozinhar e formando uma rede em volta deles às vezes até desse grupo aí de 20 pessoas que está no CSA vai sair alguns dos futuros parceiros de Ecovila deles então acho que esse é um super exemplo de uma coisa que já dá para fazer aonde quer que você esteja aonde quer que você more está ao seu alcance essa vida que você está querendo você não precisa esperar e esse curso online como morar numa Ecovila ele também traz um pouco desse aspecto do que é possível fazer aqui e agora para fazer essa mudança tem mais alguns comentários e perguntas aqui também o Bruno perguntou as coisas produzidas no local vocês só vendem ou usam como moedas de troca também cara vai depender muito de cada Ecovila na comunidade aldeia que foi essa que eu criei na zona rural de Itacaré onde eu não estou mais morando mas que eu morei lá por cinco anos a gente não chegou a produzir muito excedente na verdade a gente comprava os excedentes dos nossos vizinhos quilombolas mas também tinha muita troca formavam várias trocas e aí ele estava falando sobre essa coisa da reciclagem o reaproveitamento do lixo eletrônico que é um desafio gigantesco esse do lixo eletrônico também a Marilza falou sobre o nosso propósito eu vejo que como minha profissão não tem nada a ver com Ecovila como que eu conseguiria ingressar e sintonizar contribuir com a comunidade como funciona o dia a dia assim uma coisa é qual é a sua profissão e outra coisa é qual vai ser o seu papel na comunidade uma coisa são seus talentos a maneira como você gera renda e como é que você ganha dinheiro outra coisa é que de maneira que você vai contribuir com aquele coletivo com aquele espaço às vezes você pode descobrir novas vocações você pode desenvolver novas habilidades ou o próprio pessoal da Ecovila pode te ajudar a aprender a fazer coisas e tem coisas muito básicas como manutenção de espaços limpeza cozinhar coisas que são básicas mesmo então as Ecovilas tem demandas normais também então tudo que você já faz para manutenção da sua vida comum você pode fazer em larga escala na Ecovila e ajudar todo mundo então acho que não sei se eu respondi exatamente a tua pergunta mas é isso o dia a dia de uma Ecovila ele não é tão diferente assim de um dia a dia na cidade a diferença é que você escolheu compartilhar com mais pessoas na sua vida então isso tem o lado bom que tem várias pessoas se ajudando e tem o desafio que não é fácil conviver com pessoas por isso que o curso online gestão de Ecovilas ele traz bem mais as questões mais avançadas assim de conflitos de como que a gente articula isso tudo enfim todo mundo sabe fazer várias coisas e também dá para aprender e as próprias comunidades podem ajudar você também a aprender a fazer coisas gente aí eu queria também aproveitar para abrir a palavra aí se alguém mais quiser interagir por áudio por vídeo aí também fique à vontade aí tem mais de 20 pessoas aqui ao vivo 25 e a gente pode interagir numa boa aí gente não precisa ter medo não quem quiser falar alguma coisa comentar sei lá fazer pergunta contar alguma história Thiago manda ver aí ah irmão assim ó eu estou com esse pensamento já faz um tempo da Ecovilas já faz um tempo não faz pouco tempo e vou querer saber mais desse curso do êxodo aí irmão presencial aí beleza eu não estou com nenhum êxodo planejado mais esse ano e ainda ano que vem ainda estou vendo como é que vai ser a agenda esse ano eu dei o êxodo em Brasília em São Paulo Campinas Salvador é uma vivência muito bacana presencial mas o curso online gestão de Ecovilas é claro que nada substitui a presença nada substitui as vivências mas ele é um curso que ajuda bastante a trazer um pouco mais de segurança para fazer essa transição não sei se te ajudei muito no meu comentário mas também segui-me em contato vamos continuar conversando pessoal queria convidar para todo mundo que tem câmera o prazer é tu para dar o curso quem está no avaí demorou onde é que você está mesmo Thiago Paranavaí no Paraná dá para dar o curso que está fazendo me chama que eu vou é isso aí eu estou aberto sim depois a gente conversa mais sobre isso mas eu tenho total disponibilidade para ir em outros lugares a Natália perguntou o que aborda esse curso eu não sei qual curso que você se refere porque eu falei três eu falei dos cursos online e de um presencial não sei de qual deles que você quer saber mas enquanto ela vai falando isso daí gente eu queria convidar quem quiser e se sentir à vontade para ligar a sua câmera agora para a gente tirar uma selfie e fazer esse registro desse encontro que a gente está fazendo aqui então quem puder aí por favor ligar a sua câmera quem não quiser também não tem problema vai aparecer o seu nominho aí né alguns estão com o apelido outros com o nome mas para a gente tirar essa selfie vamos lá não sei se vocês têm câmera ou não também aí já apareceu mais uma a Clarice tanta gente bonita é bom ver esses rostos bonitos mas como que eu vejo o rosto da galera de todo mundo tem um um negócio que você coloca ali que você clica em vez de exibição de orador você põe em exibição de galeria aí aparece todo mundo ó tô vendo aí várias pessoas gente vocês são lindos que coisa legal a Elga eu não tô conseguindo ver ela tá ligada mas eu não tô conseguindo ver que massa gente é muito legal tá junto né massa ah tá é o Rafael que tava fazendo a pergunta não era a Natália porque acho que a Natália é a irmã dele que usa o negócio mas ó tem até criança aí que massa acordou aí um bebezinho coitado acordei ele esse falatório todo massa galera então ó vamos lá vamos preparando pra selfie aí eu vou avisar aí vamos lá olha lá olha o passarinho todo mundo sorrindo é isso aí vou tirar captura de tela x ae valeu é isso aí galera eu vou também encerrar a transmissão mas quem quiser ficar mais aí a gente pode bater mais um papinho tá bom só vou encerrar a transmissão pra quem quiser seguir esse papo que não tá assistindo ao vivo aqui acessa irradianoluz.com.br assine nosso canal no youtube curte a página no facebook e compartilha com seus contatos que você ajuda a disseminar isso e não esquece de aproveitar essa super oferta aí só por 24 horas do curso online como morar numa ecovila que é um curso onde eu aprofundo todos esses temas que a gente conversou aqui e muito mais eu só não entro nessas questões mais de como criar uma ecovila que já é o curso online de gestão de ecovila mas é isso fica aí o convite acesse isso passo sim acesse irradianoluz.com.br que tá tudo lá é isso galera vou encerrar aqui a transmissão tamo junto eu sou o Gabriel Siqueira e assim falei arro gol